Fala galera, desculpa pela falta de vídeo, eu estava com alguns probleminhas, mas já estamos de volta. Então vamos lá, bora para o vídeo. A EA fez uma parceria com a J-League. Isso mesmo, a J-League é a liga do Japão, a liga do futebol japonês. E nós ainda não temos essa liga asiática no FIFA 16. E podemos ter no FIFA 17, é um rumor bem forte. Não tem grandes nomes, não é um campeonato muito de expressão, mas a EA quer fazer um marketing forte lá na Ásia. Ela quer conquistar um mercado que sempre foi da Konami. A gente sabe que muitas vezes no PES vinha a liga japonesa toda licenciada, bonitinha, e agora é a EA que quer ir para esse rumo do mercado. Ainda falando de uma liga asiática, mas muito melhor, agora vamos falar da liga chinesa, que pode estar presente no FIFA 17. Eu visito muitos fóruns, inclusive o fórum oficial da EA, e a galera pede muito, porque grandes jogadores acabam indo se transferir para a China. É o caso do Lavezzi, Gervinho, Ramirez, Jackson Martínez, enfim, grandes jogadores estão indo para esse mercado chinês. Então eles acabam desfalcando o Ultimate Team. No FIFA 17 não poderemos contar com esses grandes jogadores, que a galera curte tanto jogar. Então a EA já está pensando numa maneira de conseguir ter a liga chinesa para o Ultimate Team em modo carreira. Seria bem bacana ter essas ligas no FIFA 17 aí. Na minha opinião, eu vejo como bem certo esse negócio, porque a liga chinesa quer conquistar mercado. A gente vê que eles têm muito dinheiro, então uma negociação entre a EA e a liga chinesa, eu acho que não seria tão difícil, né? Sem contar nos uniformes, que são bem bacanas para a gente usar no Ultimate Team. Bom, galera, agora falando da jogabilidade, eu vou falar das coisas que mais pedem no fórum oficial da EA. Bom, eles pedem que o passe seja aperfeiçoado. Todo mundo lá diz que realmente o passe está com uma calibração ruim, né? Tu vai, às vezes aperta fraco o botão do passe, o jogador manda longe a bola. Quando o jogador vira de costas e passa forte, sei lá, a bola vai para qualquer lugar, menos para o lugar que tu quer, né? Que o passe vá. Então realmente, o passe está bem complicado nesse FIFA 16. As decisões da arbitragem também estão bem ruins. E é outra melhora que o pessoal pede muito. Um jogo um pouco mais rápido, não no sentido dos velocistas ganharem, mas no sentido de driblar, voltar o jogador a não ter aquele peso. Porque no FIFA 16 ficou esse peso, os jogadores às vezes demoram muito nas reações. E não é porque o jogador é lerdo. Às vezes acontece mesmo de um jogador mesmo ágil, acabar perdendo muito tempo, girando, se deslocando. Enfim, isso a galera pede um pouco mais de agilidade nos jogadores. Com certeza uma nova future vai ser incrementada no FIFA 17. No FIFA 16 a gente teve o No Touch Dribbling, que foi uma future, foi uma inovação. E todos os anos a EA traz uma inovação. Ela trabalha um ano antes, ou às vezes muito mais, numa future, numa inovação, como o Giliar já falou várias vezes. E quando ela está bem madura, eles colocam no jogo. Então pode ter certeza que no FIFA 17 nós teremos sim inovações quanto a isso. Bom pessoal, agora é aguardar por 19 de setembro, por aí, por essa data em setembro, a EA já vai estar lançando o FIFA 17. Vamos aguardar para ver se essas predictions aí que eu disse vão se tornar verdade. Esse foi o vídeo de hoje, algumas predictions sobre o novo jogo. Eu fui!